Música Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim, nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse, A mente que acredita em Buda é a natureza búdica. E a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda. E Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida. E por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá a todos, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês para estudarmos este ensinamento maravilhoso da Sei Tchonoe. E hoje estamos trazendo aqui um tema muito interessante que é a riqueza é a ação que beneficia o próximo. Nós vamos abordar nesta palestra por que as pessoas não conseguem manifestar concretamente a riqueza. E o que você precisa fazer para que a riqueza se manifeste concretamente. E para tanto, nós vamos usar o livro A Verdade da Vida, volume 8. Que forma, que complementa o volume 7. Enquanto que o volume 7 é a verdade da vida, focada na vida cotidiana, ou seja, você aplicar os ensinamentos no seu dia a dia, o volume 8 é mais voltado para a parte contemplativa. Para que a gente não fique muito influenciado pelo dia a dia, pelo mundo dos cinco sentidos, que é mais voltado para o... é mais tratado no volume 7, nós vamos no volume 8 tratar mais a questão contemplativa. Ou seja, você meio que abstrair das interferências do mundo dos cinco sentidos e você aprofundar no seu conhecimento, autoconhecimento e você descobrir dentro de você quem você realmente é, que você está conectado com o grande universo. Então, nós vamos tratar nesta palestra de hoje a parte mais voltada para a questão dos recursos estáticos, enquanto que o volume 7 trata dos recursos dinâmicos, do seu dia a dia. Então, o volume 7 trata de você atuando no seu dia a dia. E o volume 8, você se abstrai das interferências do dia a dia e aprofunda no seu autoconhecimento e você vai, então, se conectar com o universo através das práticas contemplativas. Mas antes eu vou perguntar para você, Por que que tem gente que, apesar do seu esforço, sua dedicação, não consegue manifestar concretamente a riqueza nesta vida? O que leva as pessoas a entrarem nessa situação de não conseguir prosperar, de não conseguir ser feliz? O que será que existe por trás como a causa que leva a esta situação? Primeiro ponto é o egoísmo. O egoísmo não sintoniza-se com a provisão infinita, não se sintoniza com a força do universo. Então, enquanto existe egoísmo no coração, a riqueza, a prosperidade não se manifesta. E a outra coisa é a falta de gratidão. Quando o coração não está com a sua plenitude de gratidão, dificilmente a gente consegue prosperar, porque não tendo sentimento de gratidão, então a riqueza não se manifesta, as dádivas não se manifestam. Outro ponto é a mente sombria. Às vezes a pessoa sabe muita coisa, conhece muita coisa, estuda bastante coisa, ou a vida lhe ensinou muita coisa, já tem muita experiência, e a pessoa acaba ficando arrogante, fica muito crítica, e isso então afasta a prosperidade, a felicidade, enfim, as pessoas se afastam. E tem outras questões que estão, às vezes, muitas lá no fundo do subconsciente e que impede da riqueza se manifestar. pensamento do tipo, ah, que dinheiro é sujo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, é que impede das pessoas prosperarem. Então, muitas vezes a pessoa está se esforçando, está se dedicando, mas dentro dela tem algumas travas, tem os bloqueios e tem essas ideias que impedem dela prosperar. Então, é preciso primeiro eliminar todas essas ideias negativas de que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, enfim, é preciso eliminar isso. Ninguém dê para este mundo para sofrer, para ser pobre, para viver uma vida de carência. Nós temos que viver uma vida de abundância, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus e Deus quer que o seu filho viva bem, viva feliz e que esteja bastante próspero. Então, é preciso mudar essas ideias, trocar essas ideias de pobreza, de culto à pobreza e começarmos, então, focar a nossa mente para abundância, para prosperidade, para riqueza. E este livro, A Verdade da Vida, volume 8, que trata a parte dos recursos estáticos, ou seja, toda a parte contemplativa, faz com que a gente aprofunde nessa convicção que eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, ou seja, todos nós somos filhos de Deus e que, portanto, temos que viver uma vida de plena abundância, de plena felicidade, de plena prosperidade. E o que é ser rico? O que é ser rico? Riqueza não significa simplesmente acúmulo de coisas materiais, acúmulo de matéria em grande quantidade, isso não é riqueza. Ser rico significa ter algo com a função de beneficiar o próximo em grande quantidade. O que é isso? Você ter algo que vai beneficiar muitas pessoas em grande quantidade. Isso é amor. Então tem que existir primeiramente o sentimento de amor para que você possa realmente trabalhar no sentido de manifestar concretamente a riqueza. As pessoas que têm conseguido muita riqueza são aquelas que trabalharam para o bem de muitas pessoas. Então pode ver na história todas essas pessoas que desenvolveram algum projeto, desenvolveram algum produto que beneficiam grande número de pessoas, essas pessoas se tornaram muito prósperas, muito ricas. Ou seja, quando você desenvolve algum trabalho que vai beneficiar grande número de pessoas, isso gera naturalmente a prosperidade. por isso, para conseguir a riqueza, torna-se indispensável que façamos o bem ao maior número possível de pessoas. Então, basta ter isso como um norte. Ou seja, eu vou desenvolver algum projeto, vou desenvolver algum empreendimento que vai beneficiar grande número de pessoas. Então, esse é o caminho para que a gente possa realmente conseguir prosperidade. ou seja, fazer algo que vai alegrar as pessoas, que vai beneficiar pessoas, que vai fazer com que as pessoas resolvam os seus problemas. Então, é por esse caminho que a gente deve seguir para que a riqueza se manifeste. E tem uma outra coisa que no livro A Verdade da Vida, volume 8, ele traz, é que a riqueza é o fruto do amor, da ideia e da vida. E eu vou repetir novamente, que a riqueza é o fruto do amor, da ideia e da vida. Então, esse é o trinômio fundamental que vai nos levar a prosperar infinitamente. Você trabalha sempre com amor, ideia e vida. Então, essas três coisas que existem no mundo de Deus. O mundo de Deus não tem dinheiro, não tem ouro, não tem dólar, não tem coisas materiais. No mundo de Deus só existem três coisas fundamentais, que é o amor, a ideia, que é a sabedoria, e a vida. Então, a intenção de servir o próximo é amor. Agora, será que só a intenção é suficiente? Ah, eu quero ajudar as pessoas a gente não fazer nada, ficar de braços cruzados? Não. Então, para concretizar a riqueza, não adianta apenas sentir amor. Ele precisa vir acompanhado da ideia que possa ser levada à prática. Ou seja, a prática é fundamental. A gente tem que materializar o amor. Não adianta só ficar na intenção, na ideia. É fundamental que a gente consiga transformar aquela ideia de beneficiar o maior propósito de pessoas, que é o amor, mais a ideia. É preciso que a força vital que vai fazer com que você leve aquela avante adiante e consiga efetivamente materializar aquele sentimento de amor e fazer com que aquilo vá efetivamente ajudar as pessoas. Então, no livro A Verdade em Orações, tem uma oração que eu acho maravilhosa, que está na página 91, que é a oração do progresso. E, nesta oração, ele diz assim, que existe no universo uma sabedoria misteriosa e maravilhosa. e o homem é o ser que aloja dentro de si essa sabedoria maravilhosa. E esta nos impele ininterruptamente de dentro a expressar conteúdo cada vez mais elevado. E quando conseguimos concretizar perfeitamente esse impulso interno do progresso infinito, podemos sentir a alegria e a razão de viver. E aí, seguindo mais um pouquinho para frente, nessa oração, ele diz o seguinte, que o verdadeiro amor é o sentimento de unidade. É o desejo de alegrar-me com a alegria do próximo, de condoer-me com o sofrimento alheio, de suprimir as tristezas e os sofrimentos de todas as pessoas e lhes proporcionar alegria. Então, não é um simples desejo, é a prática desse desejo. Então, não é um simples desejo, é a prática desse desejo. O verdadeiro amor não deve ser como uma corneta que soa alto, mas é oca por dentro. Não é um simples desejo, é a prática desse desejo. Então, ele deve ser ação para proporcionar alegria, felicidade a maior número de pessoas, eliminando-lhes a tristeza e o sofrimento. E aí, aqui ele diz o seguinte, toma a resolução de praticá-la de hoje em diâmetro. Então, olha, eu recomendo fortemente que vocês façam essa oração todos os dias. eu tenho feito e cada vez que a gente faz esta oração, a oração do progresso que está neste Sulta Sagrada, a verdade, em orações, vão surgindo novas ideias, novos ensaios. porque essa oração é uma oração poderosa. Então, eu recomendo a você que está assistindo fazer esta oração, a oração do progresso. Porque é uma oração que vai além da oração, que te motiva a colocar em prática, tomar uma decisão e você colocar em prática esse amor. Ou seja, de não ficar só na intenção, de você efetivamente colocar em prática uma ideia e essa ideia é levada adiante através da força vital. Então, lembra bem, tem que ter amor, ou seja, sentimento de unidade. Eu quero ajudar o próximo, quero ajudar, reduzir, diminuir a tristeza, sofrimento das pessoas, eu quero proporcionar alegria às pessoas. E aí vão surgindo as ideias. Quando existe, de fato, sentimento de amor, então as ideias de Deus se manifestam e aí precisamos o quê? De colocar isso em prática. E para colocar isso em prática significa que você ter a força vital da vida. Lembre-se do trinômio. Amor, sabedoria e vida. Então, basicamente, é isso que a gente precisa para realizarmos coisas grandiosas, os nossos projetos, os nossos sonhos. Então, quando a gente leva em prática, coloca em prática essas ideias que vão ajudar outras pessoas, aí a riqueza começa a se manifestar. E nesse livro, A Verdade da Vida, volume 8, tem uma outra oração que eu também acho perfeita. É uma oração, sabe aquela oração curta? Sim, curta e grossa, no bom sentido, ou seja, curta e que contém todos os elementos essenciais. Essa oração, também, eu tenho feito todos os dias. Que é assim, Ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas e concedei-me a força vital capaz de realizar essa boa ideia. Então, esta oração também está no livro A Verdade da Vida, volume 8. Esse volume 8, trata da questão da prática contemplativa, os recursos estáticos. Então, esta oração que dizem, Ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia. O que é a ideia? Sabedoria. Que esteja de acordo com o meu talento, com o teu dom, com aquilo que Deus lhe deu de melhor e que beneficie o maior número de pessoas. Aí está contido o quê? o amor, né? Então, concedei-me uma boa ideia com a sabedoria e beneficie o maior número possível de pessoas. Então, aí está o quê? A força vital da vida. E concedei-me o quê? A força vital capaz de realizar essa boa ideia. Então, esta oração bem curtinha, ela contém esses três elementos fundamentais. Aí eu pergunto para você que está assistindo, o que você precisa fazer para conseguir captar essas ideias, esses insights. O que você precisa fazer para você conseguir realmente sintonizar-se com Deus e aí fazer com que as ideias fluam através de você, através de insights. E aí você possa, então, seguir adiante e colocar em prática essas ideias, esses projetos, esses empreendimentos. O grande segredo aqui está na meditação Shin Sokan. É isso mesmo. A meditação Shin Sokan é o grande segredo para você se concentrar, você focar na grande vida que rege o universo e você sentir um só com esse grande universo e conectar com esse universo e você contemplar Deus. Não como algo que está lá em cima, lá distante, mas você contemplar Deus que já está dentro de você. E aí, a partir dessa contemplação de você e Deus sendo uma única coisa, você e Deus sendo únicos, e aí sim começa a fluir a grande sabedoria, a grande vida e o amor, enfim, todas essas infinitas provisões começam a se manifestar concretamente. Então, o grande segredo aqui, gente, é a prática diária da meditação Shin Sokan. Eu recomendo fortemente, não descuidem da meditação Shin Sokan. Porque se você pratica a meditação Shin Sokan, você estará conectado com Deus, com a infinita provisão, e a partir daí as coisas fluem abundantemente. É como quem não pratica a meditação Shin Sokan, é a mesma coisa você sair de casa sem o celular, parece que está faltando um pedaço. Então, é exatamente assim que é a meditação Shin Sokan. Ou seja, faz parte do nosso dia, do dia a dia, é aquele momento que você conversa com Deus antes de você começar o seu dia de trabalho, o seu dia de atividade. E quando a gente fala em começar o dia de uma forma maravilhosa, para quem mexe com comércio, para quem mexe e trabalha, eu recomendo fortemente, antes de você sair de casa, faça a meditação Shin Sokan e mentaliza o dia que você gostaria de ter. Então, se você tem um comércio, imagina que o teu comércio está fazendo muitos negócios, muitos clientes estão chegando, muitas vendas estão acontecendo, você que vai fazer uma reunião, que pode ser virtual ou presencial, você já visualiza a pessoa, o interlocutor que vai reunir com você já sorrindo, você já então visualiza o dia que você quer fazer. Eu costumo dizer o seguinte, seja você o diretor de produção do filme da sua vida. Então, todo dia, antes de começar o teu dia, faça a meditação Shin Sokan e visualiza o dia que você gostaria de ter. Se você vai viajar, você visualiza você tendo uma viagem tranquila, segura, tudo correndo maravilhosamente, se você vai com alguma reunião de negócio ou se você vai realizar alguma atividade, então já visualiza aquilo que você vai fazer durante o dia como tendo um final feliz. Então, cria isso na tela mental e contemple isso e você vai ver como as coisas vão melhorar. para quem tem congércio, então visualizar a loja cheia, naturalmente mantendo a questão do distanciamento, uma questão de prevenção, mas imagina assim um movimento, as pessoas felizes fazendo compra, fazendo os negócios. Para quem dá aula, visualiza os alunos felizes, ou seja, procurem visualizar aquilo que você gostaria que realmente acontecesse no seu dia a dia. Então, isso, gente, é uma prática contemplativa. É o que a gente aprende nesse livro, A Verdade da Vida, volume 8, que trata o quê? Dos recursos estáticos, ou seja, antes de você entrar em atividade, você desenha mentalmente aquilo que você gostaria de ter. Olha, eu já fiz isso muitas vezes, muitas vezes ia fazer alguma reunião com uma pessoa que eu nunca tinha encontrado uma reunião, e reunia a primeira vez com a pessoa. Aí eu procurava no LinkedIn, descobria lá o nome da pessoa, até no LinkedIn a gente encontra, ou nas redes sociais você encontra fotos e com isso a gente consegue visualizar a pessoa. Essa é a grande vantagem no mundo digital que a gente está hoje. Você já consegue ter acesso às informações e aí então eu já visualizava a reunião com aquela pessoa, uma reunião sendo, transcorrendo da melhor forma possível, a pessoa com semblante leve, feliz, e com isso quando eu encontrava a pessoa, a sensação que eu tinha é que estava encontrando a pessoa pela segunda vez, porque a primeira vez a gente já havia encontrado o quê? Mentalmente, então é uma forma que eu recomendo fortemente. Quando eu vou viajar eu procuro também visualizar o caminho tranquilo, o trânsito, tudo fluindo muito bem e eu vou então já agradecendo o motorista da frente, o motorista de trás, o motorista da direita, o motorista da esquerda e com isso a gente vai visualizando aquilo que a gente gostaria que acontecesse no nosso dia a dia. Então esta é uma dica muito importante, ou seja, procura sempre porque quando a gente fala em oração, rezar, não é só ficar fazendo oração, mas assim você trabalha com a força mental, ou seja, você visualizar mentalmente aquilo que você gostaria de ter. Porque geralmente as pessoas que ficam muito no noticiário, que ficam acompanhando a televisão, ficam acompanhando inclusive nas redes sociais, as notícias negativas, estão sempre vendo notícias de coisas ruins acontecendo e aquilo acaba contaminando a nossa mente e isso dificulta muito a gente ter tranquilidade, serenidade para tocar as coisas. Então a gente tem que meio que se abstrair dessas coisas, por isso que é importante, como disse o mestre, enquanto que a gente está muito em contato com o dia a dia, com esse mundo do fenômeno, a gente acaba sendo muito influenciado por essas questões do dia a dia. Então é preciso ter uma disciplina mental para que a gente não deixe com que essas vibrações negativas influenciem na nossa mente. Então é por isso que é importante a gente fazer a meditação Shinso Kahn e ter um momento para contemplar o nosso ser, o nosso eu conectado com o universo. E aí você faz essa conexão do plano do universo para o nosso plano do dia a dia. Então você procura sempre se conectar com Deus, ter essa consciência que eu sou filho de Deus e aí você vai tocar a sua vida, porque nós estamos vivendo um mundo dos cinco sentidos. Então é fundamental a gente fazer adequadamente essa conexão do universo, do plano de Deus para o nosso dia a dia. E com isso você vai, como diretor de cinema, de produção, você vai produzir o filme da sua vida. Então você vai consumindo isso por capítulos. Vai realizando então as suas atividades sempre contemplando, sempre agradecendo e com esse sentimento de gratidão você vai então poder realizar as coisas de uma forma maravilhosa. Uma outra coisa que o mestre traz nesse livro A Verdade da Vida volume 8 ele fala o seguinte não considerar Deus como um ser avaro ou seja que a avareza não tem nada a ver não se sintoniza com a prosperidade. Então as ideias de pobreza levam o que? A pobreza a violência a ideia de violência leva a violência. Então Deus não é um ser avaro pobreza é o resultado que é da autorrestrição que temos em relação à provisão infinita de Deus. Vocês acham que Deus é um ser pão duro buquirana que fica regulando as coisas? Não. Deus é o que é provisão infinita. Deus quer que abundância esteja presente no nosso dia a dia. Então Deus não fica regulando não fica limitando. Quem limita somos nós mesmos. As próprias pessoas que restringem o recebimento dessas dádives da provisão infinita. Deus não. Deus está sempre oferecendo de uma forma abundante. Está sempre oferecendo a infinita provisão. Só que cada um pega a quantidade de acordo com o seu estado de consciência. Então tudo depende do que? Do tamanho do recipiente mental. aí eu vou vamos fazer um exercício agora o tamanho do seu recipiente mental. Imagina que você ganhou mil reais. Então de repente alguém doou para você mil reais. Você ganhou de presente mil reais. O que você vai fazer com mil reais? O que você faria com mil reais? O que você compraria com mil reais? agora imagina que ao invés de mil reais você recebeu cem mil reais. O que você faria com cem mil reais? Bom cem mil reais você pode comprar um carro pode comprar alguma coisa de mais valor não é verdade? Agora se ao invés de cem mil reais você ganhasse um milhão de reais isso mesmo um milhão caiu na sua conta um milhão de reais o que você faria com um milhão de reais? Dá para comprar algum imóvel dá para comprar um super um carro super esportivo ou algum imóvel dá para comprar alguma coisa de mais valor não é? Agora vamos seguir em frente com esse exercício imagina que você ao invés de mil reais um milhão de reais você ganhou dez milhões de reais isso mesmo dez milhões de reais o que você faria com dez milhões de reais? Dá para pensar em alguma coisa? Isso ao invés de dez uma ótima notícia você ganhou cem milhões de reais o que você faria com cem milhões de reais? Chave dá para fazer muita coisa mas deixa eu pensar um pouco e se fosse um bilhão de reais? Ou seja você ganhou um bi um bilhão de reais o que você faria com um bilhão de reais? Vocês percebem uma coisa que esse exercício mostra o seguinte quando mil reais dez mil reais ou até cem mil reais a gente rapidamente consegue pensar o que fazer? mil reais posso comprar aquela roupa posso comprar aquele objeto posso comprar alguma coisa dez mil ou cem mil reais você consegue rapidamente pensar em alguma coisa agora quando se chega nos cem milhões ou um bilhão ou dez bilhões ou cem bilhões de reais a gente já começa a ter dificuldade para pensar o que eu vou fazer com tanto dinheiro então vejam vocês que essa simulação que a gente fez aqui foi na verdade mostrar o seguinte quando a gente pensa o que eu vou fazer com um bilhão ou dez bilhões de reais a gente já começa a ter dificuldade em como usar esse dinheiro precisa pensar um pouco mais agora imagina que você agora não está pensando mais em você imagina que você agora governador do seu estado ou presidente da república imagina que você tem um cargo muito importante no país e que você precisa ajudar a resolver problemas de saúde de saneamento básico você precisa resolver problemas de educação você precisa resolver problemas de infraestrutura logística enfim você tem que ajudar a resolver o problema do seu estado ou do seu país será que um bilhão é suficiente é muito pouco dinheiro não é verdade dez bilhões não dá nem para o cheiro a gente precisaria muito mais para resolver coisas a nível de país a nível de um estado ou seja então quando a gente pensa somente assim com o que eu gostaria de fazer o que eu faria com esse dinheiro vocês percebem que o recipiente mental ele é muito limitado ele é pequenininho então mesmo que Deus queira dar muita provisão enquanto a gente ficar pensando egoisticamente o que eu faria o que eu e a minha família faríamos com esse montante a gente vai sempre limitar mentalmente então o recipiente mental é bem pequeno ou seja a gente só recebe poucas coisas percebem agora se você pensa assim o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas ajudar um grande número de pessoas ajudar a resolver o problema de um país no estado ou da minha cidade a questão de saúde de questão de educação enfim como é que eu poderia ajudar um grande número de pessoas então na hora que você pensa e você você vai além das limitações do seu eu e você transcende a limitação do eu e começa a olhar de uma forma mais abrangente então o recipiente vai aumentando vai crescendo e aí que a coisa vai fluindo de acordo com o tamanho do recipiente mental por isso quando o mestre diz beneficie o maior número possível de pessoas que a verdadeira prosperidade está quando você coloca o amor em prática e começa a ajudar um grande número de pessoas aí sim a gente começa então a aumentar o tamanho do recipiente mental então é fundamental que a gente procure sempre colocar esse amor em prática um sentido de beneficiar o maior número possível de pessoas e quando a gente trabalha quando a gente trabalha para Deus a gente sempre vai aumentando esse recipiente mental porque quando a forma de você conectar com Deus é ter sentimento de gratidão você ter sentimento de amor e quando você trabalha para o benefício de grande número de pessoas quando você trabalha em prol de outras pessoas somente coisas boas vão se manifestando eu vou contar rapidamente na minha quando comecei a minha carreira eu tinha feito duas faculdades comecei trabalhando como um simples programador de computador e na época eu era um simples associado da associação dos jovens da Sei Tchono E e durante muito tempo eu não queria saber de dedicar a Sei Tchono E só ia lá porque fiz muitos amigos gostava daquele ambiente mas eu não dedicava verdadeiramente com afinco com dedicação lá nos jovens eu ia lá mais talvez muito mais para a questão de uma atividade social é interessante que enquanto eu ficava atuando desta maneira a minha atividade profissional também não evoluiu eu ficava fiquei dois três anos como simples programador e minha vida não melhorava mas aí quando eu li o livro dos jovens e o livro dos jovens ele diz o seguinte que para que o segredo do sucesso consiste em você assumir grandes responsabilidades nunca fugir dessa responsabilidade e eu fiz uma reflexão e percebi o seguinte que lá na associação dos jovens eu não queria saber de assumir cargo não queria fazer nenhuma atividade porque eu nunca fiz então eu não vou não vou fazer e recusava delicadamente eu recusava e aí da mesma forma a vida também recusava de me oferecer boas oportunidades então é um tomar lá da carro mas na hora que eu li no livro dos jovens um dos segredos do sucesso está em a gente assumir grandes responsabilidades a gente não fugir dessa responsabilidade aí eu notei que aquele ensinamento era para mim e desde então aí eu resolvi assumir mais responsabilidade lá na na associação local onde eu estava participando é interessante que depois que eu assumi essa postura logo me ofereceram cargos geralmente assim quando você trabalha bastante oferecem cargos para você assumir mais responsabilidade e eu à medida que assumia esses cargos automaticamente na minha atividade profissional eu subia de cargo então passei de associado para vice-presidente da associação local e logo fui promovido para análise de sistema Júnior depois eu virei vice-presidente da regional eu virei analista pleno depois eu virei presidente da regional dos jovens aí eu virei fui promovido para analista chefe de divisão depois eu fui vice-presidente do conselho executivo central aí eu fui promovido para chefe de departamento e depois eu fui nomeado vice-presidente nacional dos jovens e aí é interessante logo depois que eu fui convidado para ficar vice-presidente nacional dos jovens eu recebi uma proposta para mudar de emprego para ganhar 25% a mais de salário e e aí eu voltei lá no banco onde eu trabalhava fui falar com o meu chefe chefe recebi uma proposta assim assada eu gostaria de ouvir um pouco da sua opinião o que você me aconselha ele tem uma cara séria assim deixa dar uma pensada vou discutir com o vice-presidente do banco é interessante que depois de alguns dias ele voltou e falou Milton esquece aquele convite que você recebeu para virar gerente daquela empresa para ganhar 25% a mais de salário você vai ser promovido aqui no banco para superintendente e você vai ganhar aumento de salário de 40% então quando a gente eu percebi o seguinte quando a gente trabalha para Deus as coisas vão fluindo de tal forma que acabei me preocupando com a questão de cargo e salário porque bastava eu trabalhar para a Sei Tionoe bastava eu dedicar minha vida para ajudar as pessoas através da atividade da Sei Tionoe que a minha vida pessoal minha vida profissional tudo ia fluindo de tal forma que era tudo automático então quanto mais eu dedicava a Sei Tionoe mais minha atividade profissional prosperava ou seja quando a gente trabalha em benefício das pessoas quando a gente trabalha em prol das pessoas de a gente alegrar ajudar as pessoas na verdade estamos trabalhando para Deus e quando a gente trabalha para Deus tudo flui tudo começa a ajudar tudo começa a conspirar a favor então fica aqui uma grande dica para você trabalhe em prol de outras pessoas dedique a sua vida para ajudar outras pessoas aí você vai ver como as coisas vão melhorar no seu dia a dia na sua vida pessoal profissional tudo vai fluir de uma forma maravilhosa então o mestre ele nos ensina que o amor é a chave que abre as portas da felicidade e da prosperidade então vamos colocar em prática esse amor não adianta a gente guardar o ensinamento para nós não adianta a gente guardar toda essa verdade só para nós ou para a nossa família vamos levar isso adiante vamos levar para outras pessoas vamos trabalhar em benefício do maior número possível de pessoas ou seja vamos transformar o amor numa ação prática vamos fazer com que o amor seja levado assim na prática para as pessoas para levar alegria ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas possam ser mais felizes possam prosperar possam ter um viver radiante através do conhecimento da verdade e o maior ato de amor é transmitir esta verdade então eu tenho tido assim felicidade enorme de trabalhar pela Seichone a Seichone tem me dado tantas bênçãos tantas dádivas que eu tenho um profundo sentimento de gratidão pela Seichone é um ensinamento maravilhoso e eu estou procurando então transmitir esse conteúdo esse ensinamento sublime ao maior possível de pessoas aí eu estou procurando também ajudar os jovens empreendedores estou fazendo um trabalho para que essa mensagem positiva de esperança que possa chegar ao maior número possível de pessoas e com isso a gente transformar a vida das pessoas fazer com que a vida das pessoas tenha um verdadeiro significado que a vida das pessoas possa ser realmente transformada serem transformadas em um viver radiante de abundância de prosperidade de felicidade então esse é o grande trabalho que todos nós temos de levar adiante esse movimento maravilhoso da Seichone ao maior número possível de pessoas quanto mais pessoas conhecerem a Seichone quanto mais a gente divulgar a Seichone mais pessoas vão se tornar felizes mais pessoas serão salvas e isso gente não tem preço não existe nada melhor não existe nada tão maravilhoso quanto a gente poder ajudar grande número de pessoas através da divulgação desse ensinamento que é a Seichone então vamos transformar esse amor que nós temos numa ação prática que vai beneficiar o grande número de pessoas que a riqueza vai se manifestar naturalmente a prosperidade vai vir naturalmente tenho absoluta certeza que você que está me assistindo nesse momento já tomou a decisão de levar adiante esse ensinamento de ajudar o maior número possível de pessoas fazer as pessoas felizes e a partir de então gente vamos construir um mundo melhor muito obrigado a todos que Deus abençoe cada um de vocês que Deus ilumine a vida de cada um de vocês de suas famílias para que vocês possam prosperar e levar uma vida de verdadeira abundância uma vida radiante então vamos em frente estamos juntos e vamos trabalhar para beneficiar grande número de pessoas que a felicidade a prosperidade virão de uma forma natural muito obrigado a todos muito obrigado ei juvenil você que tem de 11 a 14 anos está chegando um evento especial feito para você se você está afim de participar de atividades jogos online show de talentos conhecer gente como você e fazer novas amizades enquanto você descobre quem realmente é aprende a realizar seus sonhos se dar bem na escola resolver seus desafios e a ser feliz de verdade você é o nosso convidado para viver tudo isso no seminário virtual para juvenis trava na perfeição dias 13 e 14 de fevereiro de 2021 das 15 às 18 em ambos os dias totalmente online no valor de apenas 50 reais na plataforma hotmart beleza fechou pode crer ou melhor pode pá eu sou um ser espiritual te esperamos lá tchau